A paz do Senhor irmãos, amém? Eu tenho certeza, eu não sei você, mas eu já fui edificado com os louvores que aqui nós entoamos e eu já posso sentir uma esfera da presença do Espírito Santo de Deus, você já pode sentir isso aqui hoje, amém? Eu quero primeiramente agradecer o pastor André que tem sempre investido na vida da gente, nos dando oportunidade para estarmos aqui para pregar a palavra do Senhor e tentar crescer nessa área, né? E é sempre um desafio, obrigado Rui, é sempre um desafio e a gente aceita sempre esse desafio com muito temor e tremor pedindo para que Deus nos use, porque Deus tem trazido aqui neste altar pessoas e Ele tem usado vasos e instrumentos aqui na presença dEle e o desejo do meu coração hoje é que o Espírito Santo de Deus fale com você e naquilo que eu não consegui comunicar o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis Ele leve você a refletir em tudo que vai ser dito aqui porque essa palavra ela está aqui para exaltar o nome de Jesus e aquilo que Ele faz e aquilo que Ele é, amém? E eu quero fazer uma pergunta para você O título da minha mensagem hoje diz o seguinte Um Encontro Transformador E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nesta noite Todos vocês um dia e constantemente nós estamos tendo encontros e mais encontros Você já teve a oportunidade de encontrar alguém ou algo que mudou a sua vida? Creio que sim, né? É quase que uma pergunta óbvia, mas para fazer a gente entender o valor da pergunta Ou até mesmo ser encontrado por algo ou alguém Que mudou toda uma circunstância na tua vida? Então deixa eu te exemplificar melhor e te dar uma dica para te fazer lembrar Talvez você já lembrou imediatamente da tua esposa ou do teu esposo quando você encontrou com ele Olha, que fofo Eu vejo alguns irmãos já sorrindo Parece aqueles coraçõezinhos em cima, né? Talvez você encontrou pela primeira vez a tua esposa ou teu esposo E foi algo que mudou a tua vida Ou talvez quando você encontrou um amigo Ou alguém Em um momento de tensão Um momento de dificuldade que te ajudou E mudou toda uma circunstância Circunstância essa que você estava sendo prejudicado Estava sendo tensa Estava sendo É, é Você estava embaixo de alguma tensão ou de uma pressão Mas Deus enviou um anjo lá através de uma pessoa E mudou toda uma circunstância Você já passou por isso? Já passou por isso? E nesta vida eu penso que todos nós já tivemos encontros bons E ruins Já tivemos encontros na hora certa Que eu falo que também eles são Eles são aqueles que nós estávamos esperando Sabe aqueles encontros que falam Poxa, encontrei fulano na hora certa Ainda bem que ele passou por lá Já aconteceu isso com você? E também tem outros, porém, encontros Que foram na hora errados Eu quero mencionar alguns deles, por exemplo É engraçado que às vezes a gente encontra pessoas Que nós nunca imaginávamos que iríamos encontrar, né? Outro dia eu estava falando com o pessoal lá em casa Certo afeito eu estava em Londres E... Estava numa igreja Fui visitar uma igreja de um pastor muito famoso aqui na Inglaterra Que aliás ele já faleceu Além de pastor, ele era escritor Pastor John Stott E a hora que eu saio da igreja Encontrei a Sandra Annenberg Quem conhece a Sandra Annenberg? É uma repórter muito famosa lá do Brasil Na época era da Globo E é engraçado que quando eu encontrei a Sandra Annenberg Foi logo depois do atentado das Torres Gêmeas No dia 11 de setembro de 2011 E eu cheguei para a Sandra Annenberg e falei assim E aí Sandra, como é que você está? Como se... Fizesse assim 20 anos que eu conhecesse ela Tudo bem, Sandra? E ela muito gentil Ah, tudo bem, tudo joia? Como é que você está? O que você está fazendo aqui, Sandra? E as câmeras tudo em cima dela e eu lá Aí eu falei Estou cobrindo aqui uma matéria Que parece que a gente ouviu um rumor Que ia ter um atentado aqui em Londres Em uma das estações Falei, poxa, você está cobrindo Obrigado por já me avisar Então passei ali e tive o encontro com ela na hora certa E por vários dias não peguei trem Por causa dos rumores de atentado Existem momentos também Que eu já estive no lugar certo Mas na hora errada Certa feita lá em Utinga Lá em Utinga Dona Tereza A senhora conhece muito bem aquela área, né? A senhora e o ele Estava na frente do correio Do outro lado da rua Correio aqui assim na frente A porta ali e eu aqui Falando no telefone E senti uma movimentação lá dentro do correio A hora que eu olho assim Eu só vi um cara falando pra todo mundo Entra pra dentro das salas E dois caras com um revólver na mão Iam aqui do outro lado E desenrolando a conversa E a hora que eu olhei pra um deles Eles falaram assim Ó, quem caguenta lá do outro lado Dedurando a gente pra polícia Passei por isso, meu amado Talvez estava no lugar certo Conversando Mas na hora errada Nunca corri tanto na minha vida Meus amados Nunca corri tanto Porque enquanto ele virou as costas Pastor Pra levar os reféns pra dentro das salas Eu ó Larguei chinelo Porque estava um calor imenso O Brasil Vocês sabem como é E ó Subi a rua Santa Maria Gorete E entrei na rua Sidney Lembra dela? Entrei na contramão Porque vinha vindo um caminhão Falei Ah, não vai entrar aqui agora E eles já saíram com o carro atrás de mim E Deus me livrou aquele dia Então Por que que eu estou falando isso? Porque Deus Independentemente de onde você está Ou o que você está fazendo E dos encontros Ou os desencontros Que você já teve na tua vida Ele sabe de todas as coisas E quando se fala De vários encontros e desencontros Nós pensamos em vários momentos Em que Jesus esteve Nos encontros da Bíblia Jesus encontrou uma mulher Samaritana Lá em Samaria E mudou a vida dela Davi pediu Para que Mephibosete Viesse ao encontro dele Para mudar a sorte dele Vivia comendo migalhas Mas depois passou Fazer parte da família real E comia na mesa com Davi Todos os dias Ele teve um encontro Que mudou a vida dele O cego Bartimeu Quando encontrou com Jesus A sorte dele foi mudada De cego Ele passou a ver E toda a cegueira espiritual Na vida daquele homem Toda a cegueira física Deus mudou aquela história Porém eu estou aqui Nesta noite Para falar de três pessoas Você vai pegar a respeito De três pessoas Não tinha como desconectar Uma da outra E hoje Eu quero falar a respeito De um encontro Que Jesus Cristo teve Primeiramente Com Jairo E depois Com uma mulher Que tinha um fluxo de sangue E depois Com a filha de Jairo E é engraçado dizer o seguinte Amados Jesus não dá ponto sem nó Deus não dorme Em situação nenhuma Tudo que Ele faz É premeditado Tudo que você lê na Bíblia É como se fosse um quebra-cabeça E os tempos Para Jesus Cristo É como se Tudo fosse a mesma coisa Ele consegue enxergar O passado O presente E o futuro O passado O presente E o futuro E todas as coisas Estão patentes e nuas Aos olhos do Senhor Nada acontece Se não for Diante da permissão Do conhecimento do Pai E Eu quero ler com vocês Você pode abrir a tua Bíblia Lucas 8 40-48 Queria que você prestasse Muito bem atenção Você pode pegar o seu iPad O seu iPhone O seu Samsung Acompanha comigo Lucas 8 De 40-48 Por enquanto Quando Jesus voltou Uma grande multidão O recebeu com alegria Pois o esperavam Em que contexto Jesus estava aqui? Ele estava ao redor Do mar da Galileia Ele estava numa ponta Numa borda Ele pegou um barco Ele foi para a outra Quando ele chegou lá Todos o esperavam Então um homem Chamado Jairo Dirigente da sinagoga Veio E prostrou-se Aos pés De Jesus Prostrou-se Aos pés De Jesus Implorando Que ele fosse A sua casa Porque a sua única Filha De cerca de 12 anos Estava à morte Estando a Jesus Estando Jesus A caminho Uma multidão Comprimia Estava ali Uma certa mulher Entraia Segunda personagem Que havia 12 anos Que vinha sofrendo De uma hemorragia E gastara tudo Que tinha com os médicos Mas ninguém Pudera Curá-la Ela chegou Por trás De Jesus Por trás Dele E tocou Na orla Do manto Do Senhor E imediatamente Cessou A sua hemorragia E Jesus Perguntou Quem Tocou Em mim Como todos Negassem Pedro disse Mestre A multidão Se aglomera E te comprime Mas Jesus Diz Alguém Tocou em mim Eu sei Que de mim Saiu poder Em outras traduções Diz Eu sei Que de mim Saiu virtude Eu sei Que de mim Saiu cura Então A mulher Vendo que Não conseguiria Passar Desapercebida Veio tremendo E prostrou-se Aos pés Do Senhor Na presença De todos De todo o povo Ela contou Porque tinha Tocado nele E como fora Instantaneamente Curado Então ele disse Filha A sua fé Te curou Vai em paz Fecha os teus olhos Vai amado Deus de glória Nós estamos Aqui na tua presença Pai Senhor O Senhor tem algo A falar Com cada coração Aqui O Senhor tem uma medida Para os corações Que estão aqui E que precisam Ouvir a tua palavra Eu sei Eu sei Pai Que nesta noite O Senhor Pode promover Cura O Senhor Pode promover Libertação E o Senhor Pode ressuscitar Sonhos Aqui neste lugar Pai Faz aquilo Que está no teu coração Em nome de Jesus Amados Como é que Como que foi O contexto Dessa palavra Jesus Ele estava De um lado Da Galiléia E pregando E falando Do amor dele E falava em parábolas E falou Quando ele estava De um lado Do mar da Galiléia Ele ensinou Os povos As pessoas Que estavam ali Ele curou Ele falou Da parábola Do semeador Ele falou De muitas outras Parábolas Porque Jesus Só falava em parábolas Porque muitas pessoas Não entendiam Só que chegou Uma certa hora Do dia Ele entrou Dentro do barco Dentro do barco Houve o episódio Da tempestade Foi onde ele Repreendeu os ventos Os discípulos Ficaram temerosos Jesus tirou Só aquele minutinho Para descansar Ele estava na proa Do barco Darcy Um minuto Só para descansar Nem Jesus Teve descanso Nesse momento E aí no momento Que a água Já estava invadindo O barco Um dos discípulos Chegou e falou assim Rafa Jesus Não te importas Que interessamos Jesus levantou Do sono Que ele estava Repreendeu os ventos E falou para o mar Mar aquieta-te E houve grande bonança Porém quando ele pisou No outro lado Do mar da Galileia Já veio um endemoniado Geraceno Você já conhece Essa história Um homem que vivia Nos sepulcros E a primeira coisa Que esse homem Falou para Jesus Que ele veio correndo Ninguém conseguia Conter esse homem E falou assim O que tenho eu contigo Jesus Passou por ali Libertou esse camarada Repreendeu os demônios Que ali estavam Os demônios Entraram dentro dos porcos Se precipitaram No precipício Você já conhece Essa história Porém quando passou Esse episódio Chega Lázaro Lázaro Estava passando Por uma situação De muita tensão Eu imagino Porque hoje Eu tenho a minha filha A filha de Lázaro Estava nas últimas Ó Desculpa A filha de Jairo Jairo Isso sempre acontece Viu irmão Principalmente para quem Já está ficando velho 54 anos A filha de Jairo Já estava Nas últimas Porém nesse momento Jairo Teve um encontro Com Cristo A Bíblia fala Que Jairo Chegou para Jesus Ele se prostrou Ele falou Jesus É a minha filha Tem misericórdia Vai na minha casa Porque tão somente Em outras traduções Diz Tão somente Se você impor A tua mão Sobre a minha filha Ela vai ser curada Jesus imediatamente Se compadeceu E a multidão Comprimia Jesus Jesus falou Eu vou até a sua casa Ou seja Jesus estava indo Em uma missão Para curar A filha de Jairo E quando ele estava Indo curar Ele curou E nesses episódios Amados Nós podemos aprender Muitas coisas Na verdade Eu falei Que tínhamos Três Três personagens Nós temos Quatro Nós temos Jesus Nós temos A mulher do fluxo De sangue Nós temos Jairo Nós temos A filha de Jairo Que era Talita E nós temos A multidão E é engraçado Que a multidão Comprimia Aquela mulher E Jairo Estava ali Acompanhando Jesus Naquela ansiedade Para ver Jesus Chegar até o lar dele Em que contexto Isso aconteceu Foi num contexto Muito difícil Da sociedade Por que que eu vou falar isso Porque quando aconteceu Que Jesus Estava indo Curar A filha De Jairo Aquela mulher Chegou Ela passou Por toda a multidão Tocou na orla Das vestes De Jesus E foi curada Você consegue imaginar Essa cena? Põe a foto Para nós Lá O O O Nicolas Aí você Olha para essa mulher Que vivia Reclusa Na sociedade Mas deixa eu Falar um pouquinho Do contexto Cultural De Lucas 8 Onde se encontra Essa passagem Na verdade Essa passagem Da mulher Do fluxo De sangue Você pode Encontrá-la Em Mateus Em Marcos E em Lucas O livro de Lucas Ele foi escrito Por volta de 60 63 anos Depois De Cristo O evangelho De Lucas Ocorre num momento De grande turbulência Política E social Era uma época Que o império romano Com mão forte Dominava tudo Havia uma grande Fome e escassez Havia tensão Entre os judeus E os romanos Havia Doenças Por causa Da escassez Financeira E a realidade Dessa mulher Condizia Com aquilo Que ela estava Passando A mulher Do fluxo De sangue Essa passagem Assim Eu posso dizer Para vocês Amado Que ela é Muito significativa No contexto Cultural A lei Mosaica E judaica Da época Declarava Que uma mulher Com fluxo De sangue Ela era Considerada Impura E deveria Permanecer Exclusa De toda a sociedade Você já imaginou Que vida difícil Que essa mulher Levava? A exclusão Da sociedade Privava Essa mulher De ter contato Com pessoas Privava Essa mulher De uma demonstração De carinho De um abraço De um bom dia Privava Essa mulher De ter relacionamento Com vizinhos Com pessoas E eu fico imaginando A tensão Psicológica E emocional Que essa mulher Vivia Sem ter um abraço Como nós temos aqui Nos dois minutos Da nossa Transição Por esse fato Diante de tudo isso Diante dessa multidão De controvérsias E desafios Que essa mulher Vivia Ela não se importou Com nada Ela praticamente Se rastejou Por entre a multidão Tocou na orla Do mestre E imediatamente Ela ficou sã O mal Que lhe afligia Há mais de doze anos Cessou naquele momento Que ela tocou Nas vestes Do Senhor Por causa Da condição Social Desta mulher Que esteve Numa situação Uma situação Complicada Essa mulher Não podia Adorar em público Se ela tentasse Ir numa igreja Ou numa sinagoga Com certeza Ela ia ser Barrada Capaz até De ser agredida Xingada E humilhada E tudo Que ela tocasse As pessoas Já iam achar Que se tornou Impura Não apenas As pessoas Elas deveriam Ela Essa mulher Ela vivia Um momento De tensão Assim que Ela fugia Das pessoas E muito mais As pessoas Fugiam dela Por isso Que ela chegou Por trás De Jesus E tocou Sem talvez Que ninguém percebesse Porque a multidão Estava caminhando Talvez eles Não estavam olhando Para trás Ela chegou Por trás Como diz a foto ali Como você pode ver E tocou Nas vestes Que vida triste Essa mulher Levava E eu posso dizer Que nenhum De nós Aqui hoje Neste lugar Seria capaz De entender A gente faz Uma ideia A condição Que esta mulher Vivia Porque hoje Nós podemos Nos aproximar Do Senhor Nós vivemos Em comunidade Nós temos Essa igreja Maravilhosa Nós podemos Sentir o calor E o abraço Dos irmãos Nós podemos Compartilhar As nossas aflições Uns com os outros Ajudarmos Uns Aos outros Mas não era O contexto Dessa mulher Todos nós podemos Adorar ao Senhor E nos aproximarmos Dele A qualquer momento A qualquer momento E é interessante Que essa mulher Há 12 anos Sofria desse mal E já tinha Gastado Tudo Que ela tinha Talvez com vários Médicos Especialistas E o problema Permanecia O problema Permanecia Só que essa mulher Ouviu dizer Que Jesus Ia passar Naquele lugar Ela recebeu Essa informação Mas muito mais Importante Do que Receber uma informação É saber O que você vai Fazer com ela Você as vezes Tem uma informação E você não sabe O que fazer com ela Mas essa mulher No momento Que ela ficou sabendo Ela teve essa informação Ela já bolou a estratégia dela E falou assim É hoje Eu não posso deixar De receber a minha bênção O dia da minha Pura é hoje Porque eu não sei O que me espera amanhã E chega de sofrimento E ela Foi contra tudo E todos Passou pelo meio Da multidão Tocou com o Senhor E eu queria destacar No papel Desta mulher Algumas coisas Que me chamaram Muita atenção E queria Pensar com você O primeiro ponto Que eu gostaria De falar É a fé Que pode superar Obstáculos Essa mulher Você pode Colocar pra mim Fabrícia A fé Pode superar Obstáculos A mulher Do fluxo de sangue Tinha uma condição Médica crônica Que impedia Ela de se relacionar Social E religiosamente Com outras pessoas No entanto Ela acreditava Que Jesus Poderia curá-la No momento Que ela tocasse Na orla do Senhor E sua fé Foi recompensada A história Nos ensina Que independentemente Das circunstâncias A fé Pode nos ajudar A superar Os obstáculos E encontrar Soluções Você já passou Por um momento Que você não Teve outra situação Não teve Outro caminho A não ser A ter fé Um momento Que você é E é um momento De tensão Na gente Quando a tua fé É colocada Em prova Essa mulher Sofria Há 12 anos Ela era sozinha Ela teve Que ter fé Ela não teve Outro caminho E a fé Dela foi Recompensada A Bíblia Não fala O nome Dessa mulher Porque na verdade As pessoas Sequer Queriam saber O nome dela A única coisa Que as pessoas Queriam Dessa mulher Era a distância E quando Ela teve Essa atitude De se aproximar De Jesus Ela ficou Com medo Da reação Da sociedade Mas ela não Olhou para a multidão Que faz parte Desse contexto Ela simplesmente Teve fé Que aquele Que controla Todas as coisas Aquele Que tem Os tempos Nas palmas Da mão dele Podia curar ela Naquele momento E ela Tocou no Senhor E por vida Então a fé Meu amado Que eu e você Desenvolvemos No decorrer Da nossa caminhada Ela pode nos ajudar A superar Os nossos obstáculos Eu não sei O que você está Passando aqui hoje Não sei de que forma Você entrou aqui Neste lugar Mas talvez Você esteja vivendo Um momento de tensão Um momento de desafio Saiba de uma coisa Não deixe com que Nada abale A tua fé Porque você está No lugar certo O mesmo Jesus Que encontrou com essa mulher Ele está aqui Nesta noite E hoje Ele vem aqui Para encontrar Com você Hoje Pode ser Um encontro Que vai mudar Com a vida E eu quero falar Sobre a segunda coisa Importante Que nós podemos Aprender aqui Que é um ingrediente Assim Muito importante É a humildade Essa mulher Teve a humildade De chegar Por trás E para você Tocar Na orla De alguém Na orla De qualquer pessoa Você tem que descer Ela tocou Na orla Do Senhor Como você Viu naquela foto Passou pelo meio De todo mundo Praticamente Ela rastejou Tocou na orla Do mestre E foi salvo Quando Jesus Quando Jesus Perguntou Quem havia Tocado em suas vestes A mulher Do fluxo De sangue Tremendo Com temor E tremor Se aproximou Do mestre E contou Toda a verdade Ela não tentou Esconter Nada do seu Ato Ou fingir Que não era Ela Porque na verdade Vamos lá Jesus sabia Voltando um pouquinho Pensa comigo Jesus estava Dentro do barco Antes de Jesus De Jesus Expulsar o demônio Daquele Endemoniado Geraceno Antes de encontrar Antes de encontrar Jairo E encontrar A mulher De puxos de sangue Jesus estava Dormindo Na proa Do barco E a minha cabeça Foi lá atrás Pastor E eu fiquei assim Numa curva Teológica Vocês acham Que Deus dorme? Jesus estava Lá dormindo Jesus é Deus Ele estava Lá dormindo Dona Terena Mas eu acho Que Sabe o que vem Na cabeça Jesus estava Dormindo Você já viu Essa expressão Jesus estava Dormindo Um olho no peixe Em outro lugar Jesus já sabia Que ia acontecer Às vezes Nós achamos Que Deus Está dormindo E não está Se apercebendo Na nossa circunstância E quando você De surpreender De surpreender a qualquer momento Basta uma palavra E por que eu estou Experimentam Os milagre Do Senhor As pessoas Atenção Tanto Instagram Esse cara Era um cara Era um cara Toda hora Convidado Para fazer parte Da mídia Era um cara Que com certeza Tinha um poder De socialização Muito grande Que tinha tudo Dá para entender O que eu estou São de Deus A humildade Muito diferente Da arrogância E a prepotência Pode te levar Em lugares Que você Se quer Imaginar E eu Cada dia que passa Eu tenho certeza De uma coisa Deus Ele usa Muito mais Os humildes Do que os soberbos É lógico A Bíblia já fala isso Quando você Olha para Para a vida De Para a vida De Gideão Ele estava lá Moendo O milho O milharal dele Era o mais Era o menor Da casa do pai Da casa da sua família O filho de Gessé Davi Era o mais Franzininho Era o mais Fraquinho Mas foi ungido Pelo profeta Samuel E depois se tornou Rei de Israel Então Deus Usa pessoas Humildes Deus não tem Pacto com arrogante E por que Eu estou falando isso? Porque talvez Você entrou aqui hoje Com uma resistência No teu coração E talvez Precisando De um milagre Mas hoje Deus tem uma proposta Para você Humilhar-vos Pois Embaixo da potente mão Do Senhor Para que nem tempo Oportuno Vos exalte Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Pois ele tem Cuidado de vós Essa é a proposta E quando fala Humilhar-vos Não é que Deus Quer que você se humilhe Para pisar em você Não O pai não faz isso Outrora Quando aquela mulher Tocou nas vestes Do Senhor Ninguém nem sabia O nome dela Mas na hora Que ela foi liberta Ela contou Toda a verdade Na frente De todas as pessoas Que estavam ali Que antes Desprezava ela E que sequer Queria que ela Estivesse por perto Jesus falou Filha Filha A tua fé Te salvou Antes de desconhecida E sem importância Passou a ser Chamada de filha Pelo Senhor Dos senhores O Deus Que pode Todas as coisas Eu tinha mais Dois pontos Para falar Mas eu vou Parar por aqui Porque o tempo É inimigo Cruel E agora Eu quero ler Com vocês Também Lucas 8 49 56 É Onde entram Os outros personagens Dessa história Enquanto Jesus Ainda estava Falando Chegou alguém Da casa de Jairo O dirigente Da sinagoga E disse Sua filha Já morreu Não incomodes Mais o mestre Ouvindo isso Jesus disse Para Jairo Não fique com medo Então somente Creia E ela será Curada Se você For em outras Traduções Ou se você For Esse aqui é o evangelho De Lucas Mas se você For no evangelho De Marcos E de Mateus Eles disseram Aqui a notícia Que a menina Já havia morrido Em outras traduções Em outras versões Ela já está curada Porque Jesus Ele sabe De todas as coisas Jesus Sabe o poder Que ele tinha Nas mãos dele Quando chegou A casa de Jairo Não deixou Ninguém Entrar com ele Exceto Pedro João Tiago E o pai E a mãe Da criança Enquanto isso Todo o povo Todo o povo Estava se lamentando E chorando Por ela Não chorem Disse Jesus Ela não está morta Mas dorme E olha o que a multidão faz Aí que eu quero Falar da multidão Todos começaram A rir dele Pois sabiam Que ela estava morta Pois sabiam Que ela estava morta E uma coisa Me chamou Muita atenção Quando Jesus Curou a mulher Do fluxo de sangue Toda a multidão Estava ali E Jesus Perguntou Para aquela mulher Jesus Quis ouvir O relato Daquela mulher Para que a multidão Fosse edificada Para glorificar O nome de Deus Para todos Verem que aquela mulher Agora Não era mais uma impura Aquela mulher Estava vindo De volta Para a sociedade Deus estava Ressocializando Aquela mulher Estava curando Ela Ou seja Um testemunho Ali Indiretamente Foi dado E a multidão Continuou Acompanhando Jesus Porém A multidão Quando viu Ouviu Viu e ouviu Que a menina Estava morta Começaram A zombar E por que Que Jesus Chamou Só Pedro Tiago João Os pais Porque Amado Existem milagres De desafios Deus realiza Na nossa vida Que é para todo mundo Ver e aplaudir de pé E dar glória E edificar a fé Mas existem situações Que Deus vai fazer Na tua família Que ninguém precisa Ficar sabendo A não ser você Não Existem situações Dentro de mim De você Existem milagres E curas Que nós Precisamos Alcançar Que ninguém Precisa Ficar sabendo Ninguém Da multidão Precisa Ficar sabendo Quando você Alcançar Uma bênção E que Jesus Vai falar Eu estou te dando Isso aqui Mas é porque Eu quero ter Comunhão com você Eu posso Ressuscitar O morto Eu posso Reverter Todo e qualquer Quadro Só que tem Uma outra Coisa interessante No tempo Que Jesus Curou Aquela mulher Que ela Curou Nas vestes De Jesus Até o tempo De ele chegar Na casa De Jair E falar Para a menina Talita Levanta-te A menina Morreu O que eu Aprendo Com isso Amado Talvez Você Vinha aqui Nesta noite Talvez Você Entrou por Esta porta Acometido De uma Grande Preocupação Embaixo De um Desafio Muito Grande Que tem Feito Você Perder As suas Esperanças E talvez A multidão Olha para Sua circunstância E dá risada Achando que Nada vai Acontecer Mas saiba De uma Coisa O senhor Está no controle De todas As Situações E no tempo Certo Assim como ele Falou para aquela Moça Talita Como Levanta-te O senhor Vai te levantar Com honra Aqui nesta Cidade Amém E o tempo É dele O tempo É dele Não é o nosso Jesus Poderia ter dado Uma palavra Na hora Que ele estava Ali A virtude Saiu dele Quando essa mulher Do fogo de sangue Tocou nele Ele podia ter falado Assim Jair Eu não vou ter Na tua casa Talita Levanta-te E ela lá No final da caula E já podia Ouvir a voz dele Para te dar Uma dimensão De distância Ele podia ter feito Isso Mas Deus Jesus não dormia No ponto Ele usava A distância O tempo E a circunstância Para exaltar O nome do pai E por onde Jesus passava O milagre Que outrora Todos duvidavam Acontecia Para glorificar O nome dele E é interessante Uma outra coisa Aquela mulher Estava há 12 anos Passando por esta Infermidade E a filha de Jair Faleceu Com 12 anos E 12 na Bíblia Assim como A gente sempre ouve Que o 7 É o número Da perfeição O 12 É o número Da restauração É o número Do recomeço 12 São o número Dos discípulos 12 É o número Das 12 tribos Israel E 12 Tem a ver Com Restauração Início E é engraçado Ver toda essa Colominação Por quê? Porque tudo Que Deus faz É perfeito E agradável E a Bíblia diz o seguinte Filho meu Entrega o teu caminho A mim Confia a mim E tudo eu vou fazer Tudo Mas tem uma outra coisa Que eu queria Faventar pra você Nesta noite Você veio aqui Eu falei de 4 personagens Pra você Fabrícia Coloca no último slide Pra mim por favor É isso No primeiro Isso aí Qual tipo de pecado Precisa ser estancado Na minha vida E na sua Aquela mulher Tinha o fluxo de sangue Até agora Nós falamos de cura Do corpo Nós falamos de cura física E quantos Dentre nós Estão sangrando Espiritualmente Quantos Por todos os lugares E vários lugares Que eu e você passamos Nós vemos pessoas Sangrando Na alma E no espírito Com feridas Com feridas Imensas Eu quero te perguntar O que na tua vida E na minha Precisa ser estancado Nesta noite Se você quiser Fechar os teus olhos Você já pode fazer isso As pessoas vão falar Pra você Olha Não se incomoda Mais com nada Não existe mais jeito Você é o que você é A multidão Sempre vai entrar Com esta palavra Mas hoje Deus te trouxe aqui Pra mostrar Que Ele é Deus Poderoso Que Ele pode curar Tanto quem está No meio da multidão Ele pode trazer cura Pra aquele que está Vivendo desapercebido Solitário Sozinho Se sentindo no abismo Ele pode trazer a cura Dentro da tua família Mas Ele quer Realmente É curar Eu e você Das nossas mazelas E dos nossos pecados Que tão de perto Nos rodeiam Pode colocar o outro slide Por favor Quais são as hemorragias Que te perseguem E é isso que o pecado Faz com a gente Torna você fraco Impossibilitado Desanimado Tira tua visão Parece que você está sozinho E não percebeu Por que que eu estou falando isso Porque Muitas vezes A gente vem na igreja A gente ouve uma palavra A gente entra por essa porta A gente entra por essa porta Numa condição espiritual Muitas vezes O Senhor está fazendo uma proposta E você não consegue E você não consegue enxergar O buscado pela multidão Então meu amado Aquele Jesus Esteve no mar da Galileia Que curou Que expulsou E trouxe libertação Para aquele demoniado Aquele Jesus Que trouxe cura Para essa mulher Do fluxo de sangue E ressuscitou A filha de Jairo Que ele está aqui hoje Você só não vai tocar Nas ornas dele Se você não quiser Tem uma outra pergunta Que eu quero fazer para você Quais feridas Eu e você Precisamos Pelo poder de Jesus Que sejam curadas Talvez você tenha Hemorragias E sangramentos Da alma Do espírito Do caráter E feridas Que há tempos Você ainda não percebeu Que elas precisam Ser curadas Você entra culto E sai culto Não consegue sentir A presença de Deus O louvor está aqui Plantando bananeira Cantando O poder de Deus Está caindo Você sai por esta porta Da mesma forma Que você entrou Eu quero declarar Que hoje É dia que você Vai ter um encontro Com aquele Jesus Cristo Que está aqui Neste lugar Então eu quero Que você feche Os teus olhos A banda está aqui Na frente Quero chamar O pessoal Do louvor E eu finalizo Com essas perguntas O que que você Precisa estancar É hora de dar Um basta Meu amado Aquela mulher Quando viu Jesus Passando No meio Da multidão Ela não se importou Ela não olhou Para a multidão Ela se arrastejou Atrás de Jesus E tocou Na orla Das vestes Do Senhor Jairo Ao mesmo tempo Que a multidão Estava na frente dele Ele não olhou Para a etiqueta dele Ele não olhou Para a posição Social dele Ele quis saber Da cura Que Jesus Poderia Proporcionar Para a filha dele Não espere Chegar Até as últimas Consequências Hoje o mestre Te chama Meu amado E o altar Está aqui E nós cantamos Estou aqui Tudo que sou Eu entrego Hoje aos pés Do meu Senhor Como aquela mulher Do fluxo de sangue Fez O altar está aqui E nós vamos orar Fica de pé No teu lugar Põe a mão No teu coração E fala Com o mestre Agora Fala Senhor Toca no meu caráter Toca nas minhas Feridas Pai Derrama o bálsamo No óleo Do teu espírito Pai Assim como o Senhor Libertou aquele Demoniado Geraceno Assim como o Senhor Curou aquela mulher Pai O fluxo de sangue E assim como o Senhor Ressuscitou a mulher A filha de Jairo Toca em mim Espírito Santo Deus Toca em mim Pai Eu preciso De um toque Teu Talvez Há muito tempo Meu amado Você tenha Ouvido Falar de Jesus Mas nunca Teve uma experiência Séria Com Ele Então Hoje É o dia Meu amado De você Quebrar Toda e qualquer Resistência De você De deixar de lado Toda e qualquer Ele etiqueta A arrogância A prepotência Porque olha Jairo era chefe De uma sinagoga Jairo era um homem De respeito Mas ele não olhou Para nada disso Porque quando chega Adiante de uma situação Dessa A gente vê o quanto Nós não somos Nada Que a única coisa Que importa É a presença De Jesus Que cura tudo e todos Que o querer E o efetuado Está na mão dele Então você Traga aqui Hoje Meu amado O altar está aqui O altar está preparado Para você Se você quiser Ajoelhar Onde você está Se você quiser Vir aqui no altar Nós vamos orar Juntos E o Deus de paz Jesus Cristo De Nazaré O Deus Que acalma A tempestade O Deus Que dá a ordem E os ventos Que lhe obedecem O Deus O Deus Que faz Que os mares Cessem E que haja Bonança Ele vai fazer Isso Para a honra e glória Do nome dele Porém Existe um posicionamento Da sua parte Não tem jeito Meu amado E o mestre Ele chama Olha Estou aqui Os meus braços Estão aqui Troca nas minhas vestes Você vai entender O que é De virtude Na tua vida Talvez Meu amado Você tem caminhado Você tem vindo Na igreja E talvez Ainda você Não teve Uma experiência A ponto De mudar O teu caráter Aquela mulher Do fluxo de sangue Ela tinha Uma identidade Ela era impura Ela era imunda Ela sequer Tinha nome Na sociedade Talvez O teu caráter E a tua alma As tuas feridas Te condenam Talvez Você entrou Aqui nesse lugar Precisando mudar A tua identidade E o Senhor Quer falar Filha Filho O desejo Do meu coração É que a tua fé Te salve Porque eu estou aqui Tudo que sou Você é do Senhor Coloque aos pés Do Senhor Coloque aos pés do Senhor O altar está aqui Se você quiser vir orar Nós estamos aqui Ou se você quiser orar É onde você está Meu amado Eu sei que ao meu coração Estou aqui Aleluia Tudo que sou Eu pego hoje As pés do meu Senhor Pois eu estou aqui O altar está preparado Para você Meu amado Tudo que sou Eu pego hoje Aos pés do meu Senhor Entrega aos pés Aquele que pode mudar As situações Eu sou meu Tu és meu E eu sei que ao meu Aos pés do meu Amados Este é um momento Específico Talvez aí dentro de você Deve estar Um momento muito grande Esqueça a voz Da multidão Esqueça a voz Da tua consciência Que muitas vezes Te condena Porque o Deus Que pode todas as coisas Deus da libertação Da cura e do milagre Que está aqui hoje E eu quero declarar Novidade de vida Para você que está aqui Nesta tarde Levanta tua mão Só de uma forma Sobrenatural Agora Pai Pai Que o vento Do teu Espírito Sopre em cada lar Aqui agora Que o vento Do teu Espírito Pai Esteja estremecendo Pai Todo e qualquer Adicércio Da alma Dos teus filhos Pai Esteja provendo A cura da alma Do caráter Esteja provendo A cura das feridas Oh Pai Trazendo estancamento Pai Pai No nome de Jesus Senhor O Senhor Trouxe essa palavra E eu sei Pai Que ela tem direção Certa Pai O querer E o efetuário Está nas tuas mãos O Senhor É o Deus Dono da cura O Senhor É o Deus Oh Pai Dono da libertação Nada foge Do teu conhecimento Nada foge Pai Ah Senhor Todas as coisas Estão nuas E patentes Diante dos teus olhos Pai Cura do teu povo A começar de mim Todas as nossas mazelas Tudo aquilo que ofusca Pai O mover do teu Espírito Na nossa vida Pai Nós colocamos Diante do Senhor Nós somos teu Oh Pai E tu és nosso Pai Outrora Senhor A nossa identidade Senhor Era de mau caráter Era de enrolão Mas hoje Pai O Senhor Nos chama de filho E de filho Outrora 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 Muitas vezes Nós éramos Impuros Oh Pai Nas nossas Transgressões Outrora Pai Nós éramos Oh Pai Carnais Como ainda Pai 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 dos senhores, Ele está neste lugar, Senhor eu clamo agora Pai pela vida dos Teus filhos que estão aqui Senhor, Pai nós cremos no sobrenatural da Tua presença e nós declaramos que o Senhor, o Senhor faça deste culto Pai, daquilo que foi falado aqui que os Teus servos receberam um monte de desordiados, Pai que possamos ó Pai entender o Teu chamado, Pai nos ajuda Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue, como Jairo, a nos humilharmos na Tua presença cada dia reconhecendo ó Pai que não existe lugar melhor a não ser estar nos Teus pés, pois quando nos humilhamos diante do Senhor reconhecemos que nós não somos nada Pai, que tudo vem de Ti, que tudo é para Ti, aliás o homem não tem nada a não ser que do céu lhe seja dado, recebe toda adoração, a honra, a glória e o poder, no nome Santo de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos Pai, amém Senhor Aleluia Deus te agradecemos Pai, amém Senhor Pra sempre do que é o Emmanuel E o Deus nos soa em que tu é amor Deus tem de certeza, como o céu te adora E o tempo de Deus em que tu é amor Pra sempre tu venhas, meu nome é eterno E pra sempre cantarei, meu nome é o Senhor Tô aqui, o que sou Eu quero, eu peço, meu Senhor Você é só eu, tu és meu E eu sei que há teu lado, sem te ajudar Agradecer a Deus, né? A palavra abençoada, o PC é uma bênção e tá melhorando Obrigado, PC, Deus te abençoe, depois eu dou o feedback Que coisa preciosa, a gente poder celebrar Jesus Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre você Que ele tenha misericórdia de nós E que ele nos dê a paz Vai paz em nome de Jesus Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe e te abençoe Você é um bom claro que o Senhor Jesus se abençoe e te abençoe